Estou bebendo de uma fonte Estou bebendo de uma fonte Fonte espiritual Sacia minha sede Me liberta do mal Estou com medo deste pão Que me dá a salvação Me garante morar Na celeste noção Jesus É a fonte de água da vida Transforma a alma plenida Canta a alegria de viver Abra o céu Coração neste momento Deixe essa água da vida Em mudar O teu ser Estou bebendo de uma fonte Fonte espiritual Estou bebendo de uma fonte Estou bebendo de uma fonte Jesus Certa vez falou Fim de filho meu E crê em mim Como diz as escrituras E rios É fonte de água da vida E rios 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 Como estou comendo deste pão Quem me dá a salvação Me garante morar Na celeste noção Estou bebendo de uma fonte Estou bebendo de uma fonte A verdade ela o livrará Ela irá o libertar Cristo deu a vida por mim Cristo deu a vida por ti Cristo deu a vida por amor a ti Cristo deu a vida por amor a ti Cristo no passado falou de paz Ele não negou o paz Quero lhe oferecer Jesus Este que um dia morreu na cruz Cristo deu a vida por amor a ti Cristo deu a vida por amor a ti Música Beijo Muitos homens Desfazendo o que Deus fez Vejo muita gente Caminhando Sem ter direção Mas Cristo é a solução Para o mundo em condenação Vem, Deus quer te dar a paz Vem, Deus quer te dar a paz Vem e repousa de achar Vem, Deus quer te dar a paz Vejo muitos homens Desfazendo o que Deus fez Desfazendo o que Deus fez Vejo tanta gente Caminhando 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 Sem ter direção Mas Cristo é a solução Para o mundo em condenação Para o mundo em condenação Vem, Deus quer te dar a paz Vem, Deus quer te dar a paz Vem e repousa de achar 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 Cristo, estou aqui Cristo, olhe pra mim Cristo, toque em mim Sou teu instrumento Toque em mim Toda minha vida te entrego Seguir seus caminhos eu quero Quero também ser amado Por ti, meu Jesus Toda minha vida te entrego Seguir seus caminhos eu quero Quero também ser amado Por ti, meu Jesus Quero agradecer Agradecer Eu quero Quero Te obedecer Te obedecer Eu quero 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 te ver Quero te ver Ver o seu rosto Quero viver Toda minha vida te entrego Seguir seus caminhos eu quero Quero também ser amado Quero também ser amado Por ti, meu Jesus Por ti, meu Jesus Toda minha vida te entrego Seguir seus caminhos eu quero Seguir seus caminhos eu quero Quero também ser amado Por ti, meu Jesus Eu quero Toda a minha vida Te entrego Seguir seus caminhos Eu quero Quero também Em ser amado Por ti, meu Jesus Toda a minha vida Te entrego Seguir seus caminhos Eu quero Quero também Em ser amado Nunca penses que tudo está Se fortificar Só nele encontrarás paz Pois é um Deus todo poderoso Se fortificar Só nele encontrarás paz Nunca penses que tudo está Se fortificar Se fortificar Só nele encontrarás paz Pois é um Deus todo poderoso Pois é um Deus todo poderoso Só nele encontrarás 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 Paz Pois é um Deus Pois é um Deus Pois é um Deus Que foi ferido Que foi ferido É Jesus Cristo É Jesus Cristo É Jesus Cristo O Salvador Mas Ele morreu Ele morreu Ele morreu Morreu pra te salvar Pra te salvar Que grande dor Que grande dor Sofreu meu Senhor Oh, foi por mim Oh, foi por mim Oh, foi por mim E tão bem por ti E tão bem por ti E Ele morreu Naquela cruz Daquela cruz Aí morreu meu Salvador Tudo sofreu pelo amor Pra me salvar E a ti tão pobre pecador Eu abenço Eu abenço Eu abenço Eu abenço Colocar em meu Jesus Como sofreu Eu abenço Eu abenço Pra me salvar Pra me salvar Mas Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Eu abenço 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 Mas Ele morreu, morreu pra te salvar, que grande dor, sofreu meu Senhor. Ó, foi por mim e também por ti, que Ele morreu naquela cruz. Ó, foi por mim e também por ti. 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 E o céu alcançarei. Ó, foi por mim e também por ti. Ó, foi por mim e também por ti. Ó, foi por mim e também por ti. Eu prossegui. Ó, foi por mim e também por ti. 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 Ó, foi por ti. Ó, foi por ti. Ó, foi por ti. Não se preocupe, irmão Deus olha para você Veja as aves que voam Veja as flores do campo Veja os rios no jardim Veja o mundo que Jesus passou E os aleijados que lhe curou Olha e veja o mundo que Jesus passou Com o povo de Israel O poder de Deus está sobre vós Basta você nele, irmão, confiar Não deves deixar, Satanás Toma conta do teu coração Não deves deixar, Satanás Toma conta do teu coração Não deves deixar, Satanás Não deves deixar, Satanás Quando os problemas da vida Trazer em teu rosto Trazer em teu rosto a indecisão Não deves deixar, Satanás Não deves deixar, Satanás E Deus lá do céu vai te dar a mão Entrega, entrega tudo na mão de Deus O que lhe prende, entrega tudo na mão de Deus O que lhe prende, o que aflige a tua alma O que aflige a tua alma Não deves deixar, Satanás Sei que as lutas como um barfrafio quer E Deus lá do céu vai te dar a mão de Deus E Deus lá do céu vai te dar a mão Entrega, entrega tudo na mão de Deus O que lhe prende, o que aflige a tua alma A tua alma A tua alma O que aflige a tua alma O que aflige a tua alma O que aflige a tua alma O que é isso?